Galera, e no episódio de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os primeiros sucessos da nossa carreira Do Isairo Rodolfo, do Rafaela, todo mundo que tem umas modas boas aí, né? Vamos cantar? Vamos começar com a romance a nossa e depois a gente faz aí de todas as coisas Vamos cantar juntos Tá afim de um romance? Põe pro livro É das antigas, meu irmão Todo mundo cantando, hein? Cinco anos atrás, hein? Por aí Quando é velho Chega mais perto, vai, quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto, vai, quero te ouvir falar Fala de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Nem mesmo te deixar e fugir na hora errada E ter a melhor saída É de ter de vez a minha vida Tá afim de um romance? Se compra um livro Se quer felicidade, vem me ver Se quer felicidade, vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Chega mais perto, vai, quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto, vai, quero te ouvir falar Fala de amor Fala de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Nem mesmo te deixar e fugir na hora errada E ter a melhor saída E ter a melhor saída é de ter de vez a minha vida Tá afim de um romance? Tá afim de um romance? Se compra um romance? Se quer felicidade, vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Valeu, vem me ver da frente Rapaz, o negócio é o seguinte Chegamos em Goiânia em 2011 Humberto e Ronaldo estavam gravando o DVD, né? Acho que o primeiro evento que nós fomos aqui em Goiânia Quando nós chegamos Foi a gravação do Humberto e Ronaldo lá no... Do Oliveiras Do Oliveiras O Primeirão E aí foi quando gravaram a romance, né? Foi a romance O título disso foi a romance Onde começou tudo, né? Uma moda top na vida dos seis, né? Você tá doido, você tá doido A romance, participação do Jorge Matheus Nossos padrinhos aí Mandar um beijo grande pra eles Beijo e abraço Natal? Dá, de vez em quando É porque eles viraram padrinho É, e esse tá dando um presente? Não, chegando Natal agora Então vamos já pedir um presente Mas eee Canta ela aí agora, rapaz Canta ela aí pra nós, velho Cara, essa música foi incrível Porque foi o primeiro sucesso da nossa carreira E abriu as portas pro país inteiro A gente só fazia show ao princípio em Goiás e tal O que eu achei legal na Marca Evidente Já falando dela Acho que era no lance de ser uma Guarânia, né? Que nessa época Ninguém tava gravando Tava instinto o ritmo, né? Tinha, mas assim Nenhuma Guarânia tinha se despontado Tanto como ela Inclusive até hoje também, né? É, até hoje toca Até hoje fica Nos nossos shows Graças a Deus Até hoje Eu acredito Que essa música Vai ser uma música eternizada Um pouco por causa do estilo dela, né? Porque ela remete um pouco O estilo raiz de músicas Que a gente canta até hoje De 20, 30 anos atrás Verdade Então a gente Graças a Deus Nos shows até hoje Não pode faltar, né? O pessoal canta muito forte até hoje Depois de 6 anos Que essa música foi gravada Gravamos, na verdade, em 2010, né? Entendi Ela foi gravada em 2010 Em 2011 No finalzinho do ano Com Jorge Matheus Bora ela? Vamos nessa Então vamos lá Vamos embora E aí, amor Agora pode trazer a cachaça Deixa cair Sete metros dividido No tempo perdido Buscando te ter Sinto no ar que respiro Seu cheiro e prefiro Não lembrar você Fico marca e evidente Que vive presente No meu coração Por caminho diferente O amor entre a gente Não teve razão Mas já chega Assim não dá Desculpe, amor Vou te deixar Sei que vai me entender Adeus Foi bom te conhecer Vou dar paz pro coração Nessa solidão Tá difícil viver Vou sumir da sua vida A única saída É ter que esquecer Vou dar paz pro coração Nessa solidão Tá difícil viver Vou sumir da sua vida A única saída É ter que esquecer Vai ser você 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 Cadê a picanha, gente? Mais aqui pra nós Ali Mas já chega Assim não dá Desculpe, amor Vou te deixar Sei que vai me entender Adeus Foi bom te conhecer Vou dar paz pro coração Nessa solidão Tá difícil viver Vou sumir da sua vida A única saída É ter que esquecer Vou dar paz pro coração Nessa solidão Tá difícil viver Vou sumir da sua vida A única saída É ter que esquecer Você 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 Aô, amor Isso